Olá! Hoje o vídeo é o que, mano? Business! É de exaltação, é de... como é que é? De vou fingir costume, mentira, não vou fingir costume nenhum. Se tu ainda não nos conhece, eu sou a Joyce Radzinski. Eu sou o Emanuel Baldrino, a Joyce aqui tá falando um pouco baixo, né? Esse aqui é o Dicas de Viagem e Companhia, vou gritar aqui nesse saguão pra todo mundo me escutar. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como que é o voo de Viracopos em São Paulo, Campinas, até Fort Lauderdale. Isso aí, a gente não conhece e a gente vai conhecer junto contigo. Então, se gostar do vídeo não se esquece de deixar um like. Se inscreve aqui no canal porque já tem vários vídeos, possivelmente quando tu tá assistindo esse vídeo, do nosso blog diário da viagem. Mas vão ter vários vídeos aqui no canal. E vem com a gente, não fingir costume. Inclusive aqui atrás tá a plaquinha do Lounge, o nome é Lounge Azul, tem vídeo aqui no canal. Não sei qual vai ser a ordem, mas vai ter o vídeo. Eu acho que a ordem vai ser a ordem. É. Enfim, vai ter o vídeo mostrando como é quem viaja de business tem direito. E daí sobe a escada rolante lá pra ficar com conforto e comer várias comidinhas de graça, né? De graça naquelas, né? É, tá aí. Isso também. O Tieto. Porque no caso a gente entrou na sala VIP dessa vez por conta da passagem, né? Sim. E lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link do grupo que a gente tem no Telegram e no WhatsApp, onde a gente compartilha promoções de malas, chip, cupom de chip de internet pra quem vai viajar pra fora. O que mais? Vacuum Bag, enfim. Tudo que precisa a gente vai procurar com ótimos descontos e vai compartilhar lá. Descrição e agora chega de papo e vamos lá pra não fingir acostumos. Então. Aqui é a imigração, né? Segurança. Já sai no Dutch Free e sobe lá pro Lounge Azul. Não tem vários, mas é no A que a moça falou. Pra lá é o B e pra lá é o A. Na real, nossa, que grandinho aqui, né? A moça do Lounge disse que o portão era o primeiro aqui, então era bem perto. E pelo painel só tem dois voos aqui, né? Ah, só esse. E de Orlando. Mas sai daqui também voo de Lisboa. Mas não tava no painel. Vamos levar na próxima pra Lisboa, gente. Então é isso. Acho que vão chamar agora. Vamos conhecer juntos, então, a Business. Esse é o A330 Mel. Eu acho que é um avião mais novo. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem confortável. Assim como vocês estão indo. Eu acho que vai your sorrir. Eu acho que é um avião. Eu acho que você tem прошimentos. Eu acho que é um avião. Eu acho que é um avião que vocês acharam. Tem uma fila específica para Business, bem aqui à esquerda. Olá, bom dia. Já pode entrar lá? Obrigado. Pelo que eu entendi, sim. Ah, sim, aqui tem a porta direita. Ah, sim. Então, aqui tem... Olha que bonito. Ninguém está guardando minha boca aberta. Ah, vamos lá. O assento que a gente escolheu é aquele meio e meio, sabe? Ah, não é? Um... Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Aí tem o tapa-olho, meia, sempre bom, meia, tapa-olvido, aí tem uma pasta de dente Colgate. Estão voltando, pasta de dente Colgate. Então, tem o controle remoto, apoio de cabeça ajustável. Seu celular e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados durante a decolagem e bolsos, podendo ser utilizados em modo avião durante o ônibus. E já está começando o serviço de bordo e veio uma toalhinha quentinha. Gente, isso é uns 10 horas que vem com o ônibus. É, para limpar as mãos, ela é bem quentinha. E a gente está muito feliz que a comissária veio falar com a gente. Perguntou se a gente tinha canal no YouTube e deu, meu Deus, ela conhece o Compare Baby. Ela conhece a Jai sobre o Depois às 18. Ela não, é que vocês estão filmando. O canal deve ser tipo do Carioca do Mundo, imagina. Muito profissional. Muito profissional, adorei. E aí ela falou que a gente está com a Descarioca do Mundo. Daí quando ela saiu daqui, o Emmanuel falou, Inchalá. E vai começar o serviço de bordo. Já, deixa eu virar a câmera, tem que ficar melhor. Já forraram a mesinha. E olha só que legal isso daqui. Fica, ela estica um monte. É bem próximo. Nossa, a gente estica mais um pouco. Não, é só puxar. Não é. Ou a tua cadeira está mais para trás. Enfim. E tem um negócio muito legal aqui de assistir. Se a tua esposa começar a te incomodar, então clica aqui. Tchau. E é isso, então tem uma divisória. Então se eventualmente vai viajar e não é uma pessoa conhecida, fecha aqui e fica mais privada. Daí já trouxeram aqui uma água. Nossa, que prato bonito. Bonito, né? A gente pediu a mesma coisa. E é sal e pimenta. Vinagre. Tem manteiga, pães, salada. Depois eu vou pedir o cardápio para te mostrar as outras opções que tem, que eram quatro opções de prato e tinha opções de sobremesa também. E é isso. Vamos aproveitar agora. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Tu tá doida? E aí, quais são as tuas considerações? E agora chegou a nossa sobremesa. Eu pedi sorvete de creme com caldo de chocolate e farofa de alguma coisa. E a Joyce pediu uma torta de coco com amendoim. É tipo pé de moleque. Ah, olha o símbolo da Azul. Pé de moleques. Tá bem bonito esse tummy. Tummy. É tipo de cerveja de creme. É. Bom apetite. Acorrado. Vamos nessa agência. Toma bem. Bem bom, mas estou virando E chegou agora uma água para a hora do descanso Existe uma garrafinha de água para cada passageiro E depois da janta não, almoço e nem cedo Pensei que seria agora um lanche, um café da manhã E depois mais tarde o almoço, mas foi servido antes E daí teve a sobremesa e agora vamos descansar um pouquinho Para chegar lá com toda a energia Depois quando tiver alguma novidade aqui, a outra refeição A gente volta e mostra também E antes de eu desligar aqui, já me conta Já conhecia a Business da Azul Esse é um A330M, um avião bem novinho E, bem, a gente não conhecia, né? Não tinha voado ainda a Azul Internacional E eu estou gostando bastante assim Uma experiência muito positiva Compartilha com a gente aqui nos comentários Colocamos a poltrona no formato de cama E agora já está tudo deitadinho E fica bem deitadinho mesmo Olha isso E aí a perna entra lá para baixo do console da poltrona E é bem confortável Até mais gente boa noite Boa noite não, né? Boa tarde Tchau É não, é bom dia ainda É 11 horas Estamos perdidos no tempo É dormindo muito A Joyce também dormiu E... Agora é... Horário de... De Brasil 4h45 E... Teoricamente Lá tem duas horas a menos, né? Então... É uma hora É Então falta uma hora e pouco de voo É uma hora e seis E daí agora vai ser servido o... Café da tarde, não sei E a gente vai compartilhar e vai mostrar aqui Olha que bonito, né? Pelozinhos O croissant O folhado Frutas Eu gostei E eu pedi também um suco De laranja Com apetite E muito importante Eu tinha me esquecido de gravar o cardápio Tem várias opções que você pode escolher Já quando entro no voo As comissárias a moto Eu pedi E... Deixa eu te mostrar aqui Quais eram a desse gol O cardápio da... Azul na Business Teve uma alteração Nos últimos dias Eu tinha lido um blog E... Eles estão fazendo voos que saem do Brasil Algo mais... Algo que remete mais A cultura brasileira Eu vou virar a câmera aqui E a gente vai falar Então a entrada É sempre essa salada Ok? Salada de alface americana Acompanhada de cuscuz de milho Vegetais Tomate Cereja Queijo com alho E cenoura Depois os pratos principais Tem... Quatro opções A gente pegou o primeiro Filé mignon De carne de sol Estava muito bom Por falar ali carne de sol Eu nem sabia o que era direito Mas... Pensei que seria um pouquinho diferente Tá? Mas enfim Muito bom Depois... Filé de frango Recheado com queijo e espinafre Acompanhado de molho cremoso De vinho branco Abóbora japonesa marinada Cebola roxa Arroz negro Depois uma opção de peixe Piraruku com crosta de proa de milho E por último uma opção vegetariana Ravioli de abóbora com molho branco Depois de sobremesas Tem opções de frutas Seleções de queijos Esse aqui que a Joyce pegou Tartelete de coco Com musseline de pé de moleque E eu peguei o sorvete de creme e recomendo Depois agora Lanche da tarde Teve folhado de requeijão milho e lombo canadense A gente sempre brinca né Que é o see you tomorrow Seleção de frios Olha... Não... Não foi apresentado Depois acompanhamento Seleções de pães Frutas frescas É... Não tinha frios Aqui pra beber Tem muita Tem uma carta de vinhos grande Né... Inclusive elas foram sugerindo Que é pra... Pra acompanhar a sobremesa Com o vinho do porto Mas tem opções de... Whisky Cerveja Refrigerante Água Chá Opções de vinhos E é isso Daí no início do voo Faz o pedido Em seguida Quando começa o serviço de bordo Elas já sabem O que tu quer Já sabe Já faz o serviço bem direto E no início também perguntaram o nome Então tem todo o tratamento Bem pessoal assim Bem legal E uma das etapas da viagem Quando a gente tá quase chegando no destino É pegar o meu chip Que acompanha a gente em todas as viagens pro exterior E fazer o seguinte Deixar ele instalado no celular Pra que quando a gente chegue no destino Fez o desembarque Na verdade quando o avião já Aterrissou A gente pode ligar o celular Ele já tem internet Pra gente poder se localizar Fazer pesquisas Enfim Usar Waze Maps E a gente vai fazer agora Vou mostrar a Joyce colocando aqui O telefone dela A espacinha Ah isso é muito importante E o iPhone né E lembra que a gente tem aqui na descrição É um cupom de desconto Tem um grupo aqui na descrição do vídeo Por aqui E daí eles tem vários Várias opções de planos Pre-pago Não só pros Estados Unidos Ilimitado Ilimitado 4G 5G Tem várias opções Pra que você possa escolher o melhor Pra sua viagem Agora vou colocar aqui Ó Já encaixou É importante falar Que tem que guardar esse Durante toda a viagem Ah guarda isso Porque aqui atrás Tem um código Código se eventualmente Você precisar Tem um código aqui Que é importante Eu acho que não precisa digitar Eu acho que é só na Europa Ah eu acho que é Na Europa do caso Tipo se tu desliga o celular E tu liga ele de novo Ou se tu tira o chip Já nem sei mais Ele pede o código Do cartãozinho Então tira e guarda Porque tu pode vir precisar Então a gente tá no voo ainda Tá no modo avião né Então Quando a gente desembarcar A gente mostra É bem apertadinho Protetor de sanitário Isso aqui Tomada Alcool gel Esqueminha aqui pra pendurar Opa Tem uma campanha É bem que nem Digaminha Pra trucação Que liga É Sim É 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 E aí Ela é com emoção Cara, com emoção, galera Mas chegamos bem, graças a Deus, né? Nossa, deve ter dado um ventinho Mas chegamos E daqui a pouco a gente volta com mais informações E acabamos de desembarcar aqui Em Fort Lauderdale Acabou-se o voo A primeira parte, né? Que era chegar aqui A imigração levou uma hora Foi um pouquinho demorado A gente foi esperando em duas filas Antes de chegar na parte da imigração mesmo E aqui, diferente dos outros aeroportos Que a gente já foi nos Estados Unidos Pega a bagagem antes E depois faz a imigração Então é um pouco diferente E não carimbaram os passaportes Eles não estão carimbando mais o passaporte Em Miami, não estão mais, né? Em Nova York eles carimbaram Em Nova York eles carimbaram E aqui também não Sobre o voo da Azul na Business A gente mostrou Tem vários diferenciais Principalmente a questão do conforto A gente gostou Eu, né? Vou falar a minha opinião Eu adorei Mas por que que não gosto de uma Business, minha gente? Enfim Confortável Serviço bom O time ali de comissários muito educado Achei muito, muito bom mesmo Mas o Pozo teve emoção O Pozo deu uma leve chacoalhada Meu Deus Mas deu tudo certo O que importa é estarmos aqui E nos conta aqui nos comentários Se tu já voou com a Azul Seja econômica ou executiva Compartilha com a gente como foi a tua experiência Não esquece de dar o like nesse vídeo Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau